Compartilhamento de tela, share screen. Aqui ele já abre as opções. Um participante pode compartilhar a tela ao mesmo tempo, quer dizer, um de cada vez. Deixa eu clicar aqui. Multi-participante pode compartilhar a tela simultaneamente. Então eu posso marcar aqui essa opção. Isso aqui acontece muito, às vezes é o seguinte, você está compartilhando a tela e aí a pessoa fala assim. Deixa eu só botar a minha imagem aqui, para ele ficar melhor. E a pessoa fala assim. Ah, eu quero compartilhar também. O que você tem que fazer? Você tem que vir aqui. Multi-participante pode compartilhar a tela ao mesmo tempo. Deixa eu tirar aqui minha imagem, porque ficou bem em cima. Vou mostrar aqui de novo. Então, multi-participante pode compartilhar simultaneamente. Você tem que clicar aqui para marcar essa caixinha e aí as outras pessoas vão poder fazer o compartilhamento. Aqui são as opções avançadas de compartilhamento. Ele tem quantos participantes podem compartilhar a tela ao mesmo tempo. Um participante pode compartilhar a tela ao mesmo tempo. Multi-participante pode compartilhar a tela simultaneamente. E aí ele até está falando aqui, dois monitores é recomendável. Porque senão como é que você vai ver o compartilhamento, dois compartilhamentos ao mesmo tempo é meio complicado. É uma opção mais avançada. Eu nunca usei esse tipo de opção. Aqui, para compartilhar a tela efetivamente, você vai clicar no botão Share Screen. Quando você compartilha o Share Screen, aqui também tem umas coisas bem legais. Que é o seguinte. Screen é a tela inteira. Vou clicar aqui em Share. Ele está compartilhando toda a área de trabalho do computador. Tudo que você fizer no computador, eu deixei essa janela aberta aqui do... Do Explorer, do Windows, com a pasta do Zoom. E aí está aparecendo. Então, aqui é o que eu falo, que às vezes você tem que tomar cuidado. Você está vendo aqui todos os meus arquivos aqui da minha área de trabalho. Você vê hora, você vê tudo. Então, Share Screen, ele mostra tudo. Eu vou clicar aqui em Stop. E aí, voltei aqui. Vamos de novo. Clicar aqui, Share Screen. Share. Então, ele tem, inclusive, umas opções, o menu aqui em cima. No caso, está vendo? Quando a gente compartilha a tela, aparece aqui os participantes à direita. Vamos lá. Aqui está com as duas barrinhas aqui. O que é isso? Significa que ele vai mostrar todos os participantes. Aqui, eu mostro só os participantes que estão com vídeo e com áudio. Estão falando. Como é o meu celular que está recebendo o áudio, só ele que está aparecendo o vídeo. E minimizar. Não aparece ninguém. Vou deixar marcado aqui. Quando eu passo o mouse aqui em cima, aparece uma série de opções também. Aquele menu lá do Zoom. Inclusive, mais algumas opções. Annotate. Quer dizer, anotações. Ele abre aqui várias opções aqui de anotações. Desenhos que você pode fazer. Vamos pegar aqui. Ele fez um retângulo aqui na tela. Texto. Eu posso digitar um texto. E isso, as pessoas estão vendo. Como é que eu estou escrevendo isso aqui? Eu não estou escrevendo isso aqui na tela do Windows. Eu estou escrevendo aqui na tela que está sendo compartilhada. Então, você está mostrando para as pessoas. Vamos dizer aqui, por exemplo, em Draw, eu quero uma seta. Eu quero mostrar para a pessoa esse retângulo. Ou eu quero mostrar para a pessoa esse ícone. E vai ficando marcado aqui. É bem interessante. É um recurso bem interessante. Tem aqui umas ondinhas aqui também. Você pode... Ah, sim. Desenho livre. Borracha. Isso aqui para dar aula é muito legal. Olha que interessante. Para a pessoa acompanhar o mouse. Vamos ver. Essa aqui é a lixeira do Windows. E aí a pessoa tem um destaque. Além do ponteiro do mouse, ela tem um destaque ali como se fosse um laser point. Então, é muito legal, muito interessante. E tem aqui uma seta que, no caso, é o próprio... A seta aqui, eu posso colocar. Cada vez que eu clico, ele bota uma seta. Isso é muito interessante também. Porque ainda bota o nome do participante. Então, provavelmente, se tiver várias pessoas utilizando, elas podem clicar e vai aparecer o nome das pessoas. Aqui eu posso colocar também. Um vizinho. Muito legal também. Ok? Eu tenho mais. Até um coraçãozinho ele bota. Acho que são recursos bem interessantes. Né? Estrelinha. Como falei, para quem está dando aula, texto, né? Eu já falei. Tem a opção de colocar texto. Mouse. No caso, é só o ponteiro do mouse mesmo. Selecionar. Eu posso selecionar uma área. Eu posso mexer aqui nas informações. Né? Só no que eu selecionei. Deixa eu ver aqui. Recurso de seleção. Se eu apertar a tecla delete, eu apago. Bem legal. Texto a gente já viu. Seta. Apagar. Formatação. Eu posso trabalhar as cores. Está se fazendo tudo em azul. Mas eu quero que faça em vermelho. E aí eu vou digitar aqui, por exemplo, vou fazer uma circunferência aqui. Eu pego, faço. Opa. Vou ver aqui. Vermelho. Agora sim. Tem a espessura da linha. A fonte, no caso. Eu tenho o tipo, se é bold. E o tamanho da fonte que eu vou escrever. Então aqui são opções de fonte. Ando. Quer dizer, voltar a ação que eu fiz. Redo. Vamos dizer que eu desfiz uma ação. Ah não, mas eu não queria ter desfito. Redo. Você volta o que você tinha voltado anteriormente. Você pode apagar todos os desenhos. Apagar os meus desenhos. Porque pode ter outras pessoas interagindo. E apagar o que as pessoas estão vendo. E save. Isso também é legal. Você salvou isso aqui. Ficou lindo e maravilhoso. Você vai pegar. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mudar aqui minha tela. Só para você ver. Como é que está ficando no celular. Porque o celular está aqui aberto. E aí tudo que eu estou fazendo lá está aparecendo aqui. Muito interessante. Deixa eu colocar aqui o fone. Vou voltar aqui. Eu posso pegar e salvar. Vou clicar em save. Salva como IPNG. Ele já salvou. Quando eu cliquei aqui ele já salvou. Show in folder. O que é show in folder? Mostre na pasta. Então ele está mostrando aqui. Os screenshots. As capturas de tela que eu fiz. Eu vou clicar aqui em mouse. Esse mouse aqui é justamente para isso. Está vendo? Eu sem querer. Estava marcado aqui para fazer uma circunferência. Ele desenhou. O mouse. Ele não deixa eu desenhar na tela. Então o save. Cada vez que eu clico em save. Ele tira uma foto da tela. Eu vou pegar aqui. E ele está mostrando aqui atrás. Eu vou abrir aqui até a imagem. Vai ficar meio confuso. Porque está uma imagem dentro da outra. Mas ele está salvando as imagens. Assim como ele salvou o chat. Ele está salvando cada print de tela. Vou clicar aqui em clear. Clear. O que as pessoas estão vendo. Clear. Os meus desenhos. E limpa tudo. Clear é limpar. Limpa tudo. Vou clicar aqui em limpa tudo. Beleza. Ele apagou aí tudo que eu desenhei. Vou clicar aqui em fechar nessa barrinha. Olha quantas opções aí de compartilhamento. Eu posso pausar esse compartilhamento. Anotação. Controle remoto. Eu vou clicar aqui. Aceita automaticamente requisições de controle remoto. Compartilha o clipboard. Que é essa área. Dá o mouse ou teclado para. E aí você pode dar o controle. Para outra pessoa. Isso aqui é muito bacana. Às vezes você está fazendo a reunião com um amigo. E aí você quer dar o... A pessoa... Você abriu no seu computador. Ela talvez não tenha esse arquivo no computador dela. E aí o que você faz? Você executa essa opção aqui. É... Dá a pessoa esse acesso. Então ele vai dar o nome aqui da pessoa. Eu não vou fazer aqui porque vai dar para o celular. Vai ficar meio confuso. Mas você clica aqui. Ele vai dar o direito da pessoa utilizar a área de trabalho. E mais aqui. Eu tenho o chat. Gravação. Informações da reunião. Habilitar anotações dos outros. Esconder o nome de anotações. Escolher o painel de vídeos. Esconder o painel de vídeos. Eu clico. Não aparecem os vídeos aqui das pessoas. Deixa eu abrir aqui o menu novamente. Eu vou até deixar mostrando. Porque eu acho legal isso. Para abrir o menu. Se eu clicar aqui. À direita. À esquerda. Não vai. Você tem que clicar nessas barrinhas aqui. Vermelha. Clicar não. Passar o mouse aqui. Para esse menu abrir. Clique em mais aqui. É mais. Deixa flutuante. Os controles. Esses controles passam a ser flutuantes. E aí está. Pressione Esc. Para mostrar os controles. Clique em Esc. Ele está mostrando novamente. Compartilha o som. Liga o som original. Também às vezes você está compartilhando a tela. E aí você quer que o vídeo vai com alta fidelidade. O som do vídeo. Você vai clicar aqui. End. Ele vai finalizar aqui o compartilhamento. Aqui ele está dizendo. Você está compartilhando. Nessa tela. Você pode aqui. Mexer aqui no microfone. Mas aqui não tem nada habilitado. Stop Share. Quer dizer. Parar o compartilhamento. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Voltei para a minha área de trabalho. Então. Você vê a quantidade de opções. Só nessa questão. De compartilhamento de tela. Ainda tem mais coisa aqui. Quando você vai compartilhar a tela. Você. Vamos dizer que você vai transmitir um vídeo. O ideal é que você clique em Share Sound. Quer dizer. Compartilhar o som. Eu não sei por que não está habilitando aqui. Mas às vezes habilita para você otimizar o som para videoclipe. E aí você habilita isso aqui também. Ele vai otimizar o som do vídeo que está aparecendo. Aqui no quadro branco. Você vai clicar. E você vai conseguir escrever. É um quadro branco que você vai escrever o que você quiser. Então você pode clicar aqui. Por exemplo. Na seta. E aí todos aqueles recursos que a gente já viu. Vou finalizar aqui. Finalizar o compartilhamento. E aí vamos lá. Voltar aqui. Share Screen. iPhone Pad. E aí são algumas coisas que vai habilitar de acordo com o seu computador. Eu tenho por exemplo aqui o bloco de notas habilitado. Eu posso compartilhar só o bloco de notas. E clico em Share. Ele vai habilitar compartilhar só esse bloco de notas. Finalizar aqui o compartilhamento. Gravar a reunião. Você clica em Gravar. Ele inicia a gravação da reunião. Você pode pausar no meio. Você pausa. Depois você pode continuar de novo. Quando você quiser parar. Você vai parar aqui. E ele fala. O arquivo foi salvo. E será convertido para MP4. Quando a reunião terminar. Por quê? Porque MP4 é o formato. Que é fácil de editar. Você precisa desse formato para poder editar esse arquivo. Compartilhar com as pessoas. E tudo mais. Vou clicar aqui em Gravar novamente. Se você não fizer nada. Quando você finaliza a reunião. Ele automaticamente finaliza a gravação. E inicia já a geração do arquivo MP4. Eu vou finalizar aqui. Porque eu não vou precisar. Reações. As pessoas podem clicar aqui nessas reações. Bater palma. E aí aparece. Paulo Matos. Apareceu batendo palma. E você pode dar ok. E ele vai mudando ali as reações da pessoa. Raise hand. Quer dizer. Levantou a mão. Então é uma opção também legal. Quando você tem muita gente na sala de reunião. Para saber que a pessoa está querendo falar. E aqui são todas as opções da parte gratuita do Zoom Meetings. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificações. Para você saber quando eu tiver um novo vídeo no canal. Compartilhe esse tutorial incrível aí com seus amigos. Obrigado por assistir. Um grande abraço. Sucesso.